Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as comprinhas de roupa que eu fiz no Brás e no Bom Retiro. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações e também curte o nosso vídeo. Então, se você quiser conferir as comprinhas, é só vir comigo. Então, vamos começar com este macacão aqui, ó. Ele foi R$24,99 e o tecido dele é crepe, olha. E a calça dele também é pantacura, então eu vou deixar o videozinho aqui do lado para vocês verem como ele fica lindo no corpo. Ele é PP, não, no caso ele é P, porém se ele fosse PP, eu acho que eu ia gostar mais, ele ia ficar bem melhor assim no corpo, mas eu gostei bastante também. Continuando no crepe, tem essa calça também, ó. Ela tem essa amarração, eu vou deixar o videozinho também aqui do lado para vocês. E ela também é pantacur. Ela foi R$19,90, tá? Do Brás. Esses dois são do Brás. Ele tem esse macacão aqui, ó, que ele tem as alcinhas, ele é assim, ó, de viscose e ele tem essa tira assim, maravilhosa. E a calça pantalona, né? Porque se tem uma coisa que eu tô adorando, é pantacur, pantalona, e ele foi R$29,90. Vou deixar o preço aqui dele para vocês, que eu preciso confirmar com a minha mãe que eu não lembro, tá? Gente, preciso confessar para vocês que eu estou apaixonada neste daqui. Sério, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O tecido dele é uma elanca, olha. Uma elanca e ele também é pantacur. Olha, essa estampa aqui maravilhosa. Gente, eu tô apaixonada por macacão, né? Vocês estão vendo. Continuando na elanca, esse daqui eu não fiz videozinho, eu só fiz uma fotinho para vocês. Que é essa saia maravilhosa, ela tá até aberta. Porém, gente, tem um grande problema com essa saia. Ela é da Thalita Kumi, tá? Ela é tamanho 38, olha. E qual o problema dessa saia ser 38? Eu tenho o quadril largo e a cintura muito fina. Então, o que aconteceu? Essa saia ficou caindo na cintura e no quadril também tá grande. Então, eu acho que ela deveria ter sido uma saia 36 ou até 34. Mas eu vou mandar ajustar ela e cortar, que eu achei ela muito longa também. E essa daqui, ela foi R$29,90. Ou R$19,90. Vou colocar depois aqui no vídeo pra vocês também, porque eu não lembro. Este macaquinho, gente do céu, eu usei ele no ano novo, mãe. Eu usei ele no ano novo, já era pra ter mostrado ele pra vocês. Assim, ele tá parecendo ser enorme, mas ele não é enorme, gente. Ele é de algodão. E ele... Ai, eu sou apaixonada por ele. Eu só tenho uma foto com ele. Não consegui aproveitar muito bem. Mas quando eu usar de novo, eu mostro. Essa é as costas, é totalmente aberta. Gente, ele é lindo, lindo, lindo. E ele foi R$20,00, tá? Esse daqui, eu não sei se vocês encontram ainda. Porque faz bastante tempo que eu comprei ele, né? Então, nem sei ainda se tem pra vender, tá? Ele também é do Brás. Preciso mostrar esse shortinho pra vocês. Que, olha... Ele ficou maravilhoso no corpo. E, nossa, ele é lindo, lindo, lindo. Ele é um corinho fake. E ele é nessa cor... Burgundy. Um corinho fake. E o probleminha dele foi que... O P... Esse daqui, eu lembro muito bem que eu comprei no primeiro ou segundo andar do... Do Valtier. Do Valtier. O que acontece? Eu comprei o P... Aí eu cheguei em casa, tava rasgado e eu não vi. Aí eu levei pra trocar, só que o P tinha ficado muito agarradinho. Então, eu preferi trocar pelo G, porque eu queria que ele ficasse larguinho, soltinho. Eu tenho a coxa muito grossa. Então, eu queria que ele ficasse larguinho. Então, esse daqui é o G. E ele foi 20 reais, gente. Esse daqui, eu tenho certeza que se vocês forem, vocês vão encontrar. Porque eu comprei ele essa semana. E tem verde, musgo, tem vinho... Vinho não, burgundy. Tem caramelo, eu acho. São as três cores que eu vi. E preto. Então, se vocês forem lá, eu tenho certeza que ainda tem. Gente, esse croppedzinho, olha que maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Do 19,90. Só que o meu problema vai ter que diminuir a manga, porque olha o tamanho desse braço. É muito grande, muito, muito grande. E ele fica lindo e também vai precisar ajustar, porque, como eu disse pra vocês, eu sou muito pequenininha em cima. Shortinhos da Thalita Kumi também. Que, ai, gente, eu sou apaixonada por jeans. E agora eu tô naquela vibe, sabe, de tudo cintura alta. E nada muito agarrado, porque, não sei, né, a gente é de fase. E eu tô na fase daquela coisa mais soltinha, nada tão justinho. E esse shortinho, ele foi um achadinho, porque eu acho que só tinha três ou quatro peças dele na loja. E ele é tamanho 36, graças a Deus eu consegui achar um 36, olha. E ele foi 39,90. Ele é cintura alta, ó, da Thalita Kumi. E ele é um jeans, assim, bem... Um jeans bem grosseiro, sabe? E eu gosto bastante disso. Não fica curtinho. E ele é maravilhoso, tá? Amores, a última peça que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiquei apaixonadíssima, por quê? Eu vi essa mesma camisa na Renner e tava 119,90. Eu fiquei super apaixonada pela camisa, mas eu falei, eu vou procurar em outro lugar. Se eu não achar, eu volto e pego aqui. Então, como eu fui pro Brás e acabei comprando algumas roupas, eu encontrei a mesma camisa no Brás por apenas 35 reais. Comprei no Valtier Premium, no segundo ou terceiro andar, se eu não me engano, tá? E olha isso daqui, cara. Que camisa mais linda. Deixa eu tirar a etiqueta. Colocar ela pra dentro pra vocês verem como ela é maravilhosa, gente. Linda é pouco pra essa camisa, olha. Olha que maravilhosa. Ela fica bem linda. Ela fica, tipo, estilo a princesa Kate, sabe? Ai, eu adoro. Fica linda. E eu não tinha camisa porque não sei. E então, quando eu vi essa camisa, eu fiquei apaixonada por ela. E eu falei, meu Deus, eu preciso dessa camisa. Como eu disse, ia acabar pegando na Renner. Mas encontrei, graças a Deus, bem mais baratinha, olha. E ela é aquele algodão maravilhoso. Nossa, gente, eu vou rasgar a seda pra ela porque eu fiquei apaixonada por essa camisa. De verdade. Então, meus amores, essas foram as minhas comprinhas do Brás e do Bom Retiro. E a Thalita Kumi, que eu tô falando, é do Bom Retiro, tá? Tem três ou quatro lojas lá, se eu não me engano, que são enormes. E você sempre encontra promoção, coleção nova. Eu gosto bastante da loja. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Comenta aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou. E qualquer dúvida, pode deixar no comentário aqui que eu vou responder, tá bom? Até os próximos vídeos. Tchau!